Olha só! Inscrições! Vou me inscrever, hein? Ah, vou criar conta. Calma aí, já vou tampar aqui pra me inscrever. Já pensou, viado? Hahahaha! Calma aí. Já volto. Ih! Até minha casa ele já sabe, ó. Telefone. Mas existe essa porra ainda? Será que existe o Xaviaco? Acho que não, né? Grupo Silvio Santos. O link da minha rede social? Puta que pariu. E agora? Hahahaha! Caralho, vou mandar meu Twitter. Ah, vou mandar meu Instagram, né? Melhor, né? Vou mandar o Instagram. Não, vou mandar o Instagram. Ok, vamos ver se eu tenho seguidor, né? Lil Vinicinho. Caralho. Calma aí. Etnia. Preto. Altura. Altura. Corpo. Normal. Cor do cabelo. Outras. Não tenho cabelo. Estilo. Largadão. Não, aí ninguém vai me querer, mano. Bermuda, regata e chinelão. Não, pô. Eu vou de jeans. Comportamento. Extrovertido. Tatuagem. Sem tatu. Piercing, não. Foto. Porra, aí pra me foder, pô. Escreva um pouco sobre mim, vamos lá. O que que eu escrevo? Tu é normal ou é gordo? Caralho, aí é foda. Sou um... Um influencer. Como é que é? Não, de sucesso não. De sucesso. Influencer. Digital. Músico. O que? Comediante. Comediante. Além disso... Trabalho como designer. Nas horas vagas. E sou bem... Bastante... Comunicativo. Cheiroso, apesar de tudo. Olha o nome da foto. Aí é barril. É a minha do Twitter, sentado. Ih! Tô me inscrevendo nos chavecos. Me inscrevi. Quero participar mais. Quero participar... Quero participar de mais coisa. Eu quero participar de tudo. Pronto. Moleque, imagineu lá, filho. Caralho! Eu sou comediante, seu César. Eu faço música, é? Dá uma palhinha aí. Tchaca, 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 tchaca. Caguei nas calças. Salve pro meu avô. Tô cagado. Não paro de fazer cocô. Tô cagado. Caguei nas calças. O chaveco do gordinho. Tchaca, tchaca. Tchaca, tchaca. Tô cagado. Cagado. Mijado. Tchau, tchau